Nos últimos 20 anos, Portugal serviu de exemplo no investimento em energias renováveis, demonstrando que a transição energética é possível e traz benefícios para as pessoas e para o ambiente. Isto foi comprovado em 2022, quando as renováveis tiveram um desempenho notável, com 56,9% de toda a eletricidade produzida. A guerra da Ucrânia obrigou a novas e ambiciosas metas a nível europeu, com a consciencialização da importância de termos independência e segurança energética. Em dezembro de 2022, com o encerramento das centrais térmicas a carvão e apesar da seca extrema, com a menor produção hídrica dos últimos 10 anos, a produção de fonte renovável assegurou 78% da geração de eletricidade. Para os consumidores, as renováveis permitiram poupanças anuais na fatura da eletricidade de até 300 euros, economizando desde 2016 cerca de 10,2 mil milhões de euros. Agora é preciso instalar no mínimo o dobro de renováveis até 2030 e contribuir para uma sociedade mais sustentável e renovável.